O requerimento requer a convocação dos secretários de Finanças e Administração para tratar de assuntos relacionados ao RPA. O mesmo em discussão. Senhora Presidente, colegas vereadores, esse requerimento, então, hoje, na verdade, está sendo só para cumprir o que prevê o artigo 92 do Regimento Interno, tendo em vista que ele pede para que determina que seja por escrito. Na última sessão, os colegas vereadores todos concordaram com essa convocação e hoje, então, eu quero deixar bem claro aqui, esse requerimento não é só meu, é de todos os vereadores, e confirmada aqui no plenário hoje essa convocação, eu gostaria que a V. Exª já determinasse uma data, um prazo dentro de um bom senso o suficiente, até porque nós já vamos virar o mês e dois meses de mandato, eu acho que é o suficiente para os secretários já terem um esclarecimento e solução para esse problema e traga para essa casa para que seja repassado a todos interessados no assunto. Então, como disse, eu agradeço também o apoio dos colegas vereadores, eu anseio de todos essa vinda aqui dos secretários e que seja, então, o mais breve possível. A gente deu a opção do dia 4 de março. Discussão, Sr. Presidente? Discussão. Obrigado, Sr. Presidente, boa noite a todos. Então, vereador Samuel, no dia 11 de fevereiro, também apresentei um requerimento ao nosso executivo que informasse essa casa legislativa a data provável que irá pagar aos contratados por meio de RPA que trabalharam no mês de dezembro de 2020. Então, eu acredito que eles, vindo aqui, já também atenderão a esse requerimento que esse vereador protocolou nessa casa no dia 11 de fevereiro. Como a gente vai fazer as perguntas, a gente pode incluir essa pergunta que já foi enviada no dia. Requerimento em votação. Os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado por unanimidade.